Vamos parar de mim, vamos parar de mim, vamos parar de mim Que sensação Quanto história eu tenho inventado De estar aqui a pessoa que nem se tem como é mesmo Faço tudo acontecer Sempre pensas que já não sou mais sincero Sempre pensas que já mantém a minha mente Demorei pra perceber E senti mal sem viver Vou por aqui Não estás aqui Me dei conta a conta falta de ver Sei que parei e te peço perdão A melhor bola que eu encontrei Abrindo as portas do meu coração E estou sempre esperando você Não há nada para zombar No tremendo vazio que deixa seguir Obrigado Eu morava pra mim O peito eu sei Só agora foi que eu perdi O dia é um certo e o dia é um certo O dia é um certo e o dia é um certo audiência É um certo e o dia é um certo audiência Temos que aprender por nossos próprios erros Temos que aprender a esquecer o meu Demorando a perceber E sentir-nos te ver E agora que não estás aqui Me lembro agora da falta de fé Sei que valente e peço Vendeu na melhor forma que eu mudei Abrindo as costas do teu coração Estas sempre esperando você Não há nada para comparar O tremendo, o ansio que mostrou em mim Mesmo na minha vida, me envelhecei Só agora foi que aprendi O que é você comente 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 Eu estou tremendo aqui Pergunta o nosso professor aqui Eu estou tremendo Que satisfação Que sonho Que sonho Que sonho Somos fãs incondicional com vocês Vocês Parabéns Quem puder acerta a gente no Instagram Renato e Juan acerta beijo Renato e Juan acerta beijo Aproveitar com a oportunidade Que Deus abençoe Que show maravilhoso Vai fazer o vídeo Vamos embora Show vídeo